Olha só que detalhe interessante eu tenho aqui no parágrafo primeiro desse artigo. Ele chama a atenção o seguinte, a diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata a linha A do inciso 7 e 8, ou seja, tanto esse cara aqui do 8, que é o de FAO, quanto esta linha aqui, a linha A do inciso 2, do inciso 7 e o inciso 8. O inciso 7, esse cara daqui, ele fala aqui as operações que envolvem encerramento, o encerramento, a linha A, sem encerramento a linha B. O que ele diz aqui na observação? Que a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, tratadas na linha A do inciso 7 e o inciso 8, neste caso daqui, ele chama a atenção que a base aplicável aqui são as para os não optantes pelo síntese nacional. Beleza? Então vou usar essa referência aqui nessa operação. Então o de FAO será nessa pegada. O que ele não coloca aqui, e o que a Bahia termina tomando como verdade, é que essas operações terminam sendo efetivamente as operações entre síntese nacional. Então se eu tenho um síntese nacional de origem, tenho um síntese nacional de destino, quando eu for fazer a diferença do imposto em relação a um e em relação ao outro, eu vou levar em conta as alíquotas de origem, do estado de origem, e não do cara que é síntese nacional. Então quando eu for fazer a antecipação total, eu vou aplicar qual alíquota? A alíquota da origem, 4, 7 ou 12, a peça interestadual. Pegou isso aí? Então isso é importante. No caso do de FAO, eu vou pegar aqui a alíquota, também vou pegar a alíquota de origem, 4, 7 ou 12, conforme o caso. Fechou? Ficou clara essa parte para vocês? Então, no caso que envolve antecipação total e de FAO, a diferença, no caso envolvendo o síntese nacional, levará sempre em conta as alíquotas aplicadas aos contribuintes normais, ou conta corrente, ou débito crédito, de acordo com o estado que for chamado. Ficou clara essa parte para vocês?